Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês aqui a como fazer um sorvete caseiro de banana, que eu sempre faço aqui pro meu filho e também eu tenho certeza que você vai amar fazer na sua casa também, que leva apenas 3 ingredientes. Então, bora lá pra receitinha. Então gente, e pra fazer você vai precisar de 1 xícara de leite, 5 bananas maduras, 1 caixinha de creme de leite e 1 colher de açúcar. Somente isso pra fazer esse sorvete. Vou começar aqui descascando as bananas e depois vou cortar em rodelas. Tá aqui as bananas já cortadinhas e agora eu vou amassar aqui elas pra facilitar na hora de eu bater no liquidificador. Amassei aqui a metade das bananas e agora eu vou colocar aqui no congelador por 1 hora e meia, dependendo se indo com o seu congelador até 2 horas. 2 horas depois. Já tirei aqui do congelador, agora eu vou colocar aqui no liquidificador junto com o restante dos outros ingredientes. Colocar agora aqui a xícara de leite, 1 colher de açúcar e a caixinha de creme de leite. Agora eu vou bater aqui no liquidificador. Olha isso daqui, gente, como tá bem cremoso isso daqui. Agora eu vou despejar aqui dentro dessa vasilinha aqui de plástico, olha. Agora eu vou colocar aqui no congelador até ficar bem durinho mesmo, sabe, na consistência de sorvete. Tirei aqui do congelador e eu coloquei mais essas bananas aqui por cima, né, pra dar uma decoraçãozinha a mais e também fica muito mais gostoso. Aí na hora de servir, né, se você também tiver aí na sua casa aquelas coberturas, né, de chocolate, cobertura de morango, se quiser colocar também fica uma delícia. É muito bom, gente. Passam aí na casa de vocês, porque além de ser um sorvete delicioso, é bem nutritivo e seu filho também vai amar. Então foi essa aqui a receitinha de hoje, pessoal. Espero que vocês estejam gostados. Passam aí na casa de vocês, deixam um comentário bem legal aqui embaixo pra mim. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!